É o Vugo Fiote e o canal do Mandala! O jogo começou e eu tô aqui tacando nela Foi gol da seleção e eu dando tapa na xereca Puceta, puceta Jereca, jereca, lisa, jereca, jereca rosa Vai assistir o jogo da copa! Sentando na piroca Vai assistir o jogo da copa Sentando na piroca Vai assistir o jogo da copa Sentando na piroca Esse é o DJKR Beat, tá lançando mais um hit! Fudeu hein! Brasil! O jogo começou e eu tô aqui tacando nela Foi gol da seleção e eu dando tapa na xereca Foi gol da seleção e eu dando tapa na xereca Puceta, puceta Puceta, jereca, jereca, lisa, jereca, jereca rosa Vai assistir o jogo da copa! Brasil! Brasil! Por quem não tá piroca Esse é o DJKR Beat, tá lançando mais um hit! Fudeu hein! Transcrição e Legendas Pedro Negri